Oi! Olha eu aqui de novo com vocês, minhas bonitas e meus bonitos! E hoje com essa bonita maravilhosa Lacey, que também, além de uma super cozinheira, cuidadora de idosos. Tudo bem, Márcia? Olá pra todo mundo, eu sou a Lacey, Lacey Brás, que me fez todo mundo, conhece assim. Eu agradeço a Márcia a oportunidade de poder vir aqui e hoje nós viemos fazer uma receita prática que eu vim aqui fazer com a minha amiga. Um prazer, tá? Te ver, receber vocês. Eu agradeço muito a oportunidade. Eu que te agradeço. E um beijo pra todos que estão assistindo, tá bom? Com certeza. Então vamos na receita? Vamos. Pra essa receita vamos precisar de? Olha, nós podemos, igual aqui, eu usei umas 5 salsichas, uma massa de pastel pronta, 200 gramas de mussarela, 200 de presunto, 2 ovos batidos e queijo parmesão, tá? E é uma receita muito prática, gente. Igual eu que tenho criança, tenho minhas filhas lá. Nós gostamos muito de fazer essa receitinha, um petisco, de vez em quando. Ó, às vezes eu posso fumar cerveja com as amigas e tudo. A gente, às vezes, não tem nada na hora que fechar, a gente, tipo, inventa. E essa receita aqui foi excelente. Foi o dia que eu tinha em casa esses ingredientes, que é a salsicha, a massa pronta de pastel, o presunto mussarela e os ovos e o queijo parmesão. Então, primeiramente, nós enrolamos a massa, olha, estou enrolando a massa agora com a salsicha e cortamos ela em cubos, tá, pessoal? Quem quiser fazer inteira também pode, tá? Vai do gosto de cada um. Olha, fica dessa maneira, aqui. Esse é o enroladinho de salsicha. Agora, vamos fazer, às vezes, todo mundo já ouviu falar, o famoso charuto de presunto mussarela. Que é uma delícia, é sensacional, minha amiga, é tudo de bom. Olha, nós enrolamos a massa pronta de pastel com o presunto mussarela. Vamos enrolando. Após enrolar, nós fazemos, damos uma fechadinha aqui, embaixo aqui, tá, pessoal? Uma apertadinha, tudo muito simples. Muito simples e rápido, tá, pessoal? E essa receita pode ser assada também? Pode, pode ser também. Pode fazer com o molho também. De repente, você quer fazer num domingo só com um arrozinho? Pode pegar, gente, colocar num refratário. Faz o molho de tomate normal, joga por cima, joga a mussarela, o presunto e tudo a gosto que a pessoa quer. E leva no forno, que é uma receita muito boa também pra se comer no dia a dia, tá bom? Aí fica assim. Aí nós vamos passar agora no ovo e passamos na mussarela para finalizar a receita, tá? É tudo muito prático, pessoal. Olha, fica desse jeito. Espero que vocês tenham gostado da nossa receita. Com certeza. Agora vamos fritar e depois experimentar. Tchau. 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 Pessoal, olha, graças a Deus nossa receita deu certinha. É ótimo de fazer, simples, dá pra todos nós fazermos em casa. Mas eu queria falar só uma dica que eu ia meio que esquecendo, tá? No início, porque é a primeira vez diante das câmeras, né? Nós ficamos assim mesmo. Pessoal, fermentar salsicha antes, tá? Pode fermentar que dá pra fazer a utilidade dela do mesmo jeito. Não faça, gente, com a salsicha sem fermentar, tá? É questão de proteção pra própria saúde, tá? E outra coisa, eu uso também, sempre a fritura, um pegador de macarrão. Principalmente pra essa receita do charutinho aqui que nós fazemos, que vai no ensarela por cima. Quando a gente vai colocar no óleo, o contato com o óleo, a tendência é espirrar. Então, com o pegador já fica mais prático. Aí a gente já coloca diretamente na gordura, tá bom, pessoal? E foi um prazer, minha amiga. Agora a melhor parte. Vamos experimentar? Vamos. Divido. Tudo de bom. Crocante, uma delícia. Gente, como uma receita simples faz a diferença, né? Pessoal. Com certeza. Então, eu agradeço a vocês, a Deus, primeiramente. A vocês por me dar a oportunidade, minha amiga Márcia. Foi um prazer. Maravilhosa. E eu agradeço também a todos vocês, desde já, que tirou o minutinho pra poder assistir a gente. Um beijo pra todo mundo do meu Face. Lembrando, de novo, que ela é cuidadora de idosos. Sim, gente. Quer deixar o seu contato? Deixo. Deixo. Gente, meu contato é 29 17 34 17 5. Tem a WhatsApp e tudo. É lazy. E no Face é lazy braz. E, assim, graças a Deus. Quem ama, cuida, né? Eu amo cuidar de idosos. Eu sempre levei jeito. Já cuidei de outros idosos. Mas eu não tinha curso básico. E outra coisa. O meu curso não é uma faculdade que ainda não existe. Mas uma coisa que eu falo é dom. Graças a Deus. Pra mim é normal cuidar de outra pessoa. Tem idosos em casa também. Mas por eu trabalhar muito, quase um beijo na avó. Tá, gente? Estou deixando bem claro aqui pra todos que me conhecem. Porque minha vida é corrida. Minhas filhas. Um beijo. Minhas filhas lindas. Todos os meus amigos. Mas, assim, é um prazer cuidar das pessoas, sabe? E eu não tenho nada a reclamar. Só tenho que ele descer a Deus. Essa oportunidade que ele me deu, sabe? E eu não sirvo só pra cuidar, não, gente. Qualquer pessoa que seja precisando de algum cuidado. Após o período de algum tipo de operação. Ou acompanhante no hospital. Ou qualquer coisa. Qualquer situação que seja. Cuidado, saúde, gente. Graças a Deus eu estou à posta pra poder atender. A todos, tá? Bom, minhas bonitas e meus bonitos. Não deixe de dar aquele joinha. Se inscrever no meu canal. Trocar o sininho. E um beijo pra vocês. E até a próxima.